Dúvida minha, dúvida do vizinho, dúvida da tia, dúvida da irmã, dúvida de todo mundo. Chegar no supermercado e, bum, escolher um vinho. Às vezes a gente fica parado ali, sem saber, meio perdido, sem saber pra onde ir. E queremos ouvir as dicas de um sommelier profissional pra... Pô, a coisa mais fácil. ...no supermercado. A coisa mais fácil, chegar no supermercado, tem um monte de opção, você só olhar, olha, pô, vou pra onde? Vou aqui, pega a garrafa, vai pro caixa, paga, vai pra casa, abre e bebe, e acabou a história. Tudo super fácil. Faz assim? Faz assim. Vamos encerrar essa live, muito obrigada. Faz assim. É, acho que tem que ter um... A gente sempre tem que ter um caminho, né? Tem que saber por onde começar. Tem que ter uma... Tem que ter na cabeça, assim, mais ou menos uma ideia de que tipo de vinho que você tá em busca. Então, a gente tem que ter um caminho, né? Então, existem vários caminhos. Eu penso que o primeiro caminho é você chegar lá e falar, bom, que tipo de vinho que eu vou beber, né? Vou beber um vinho europeu, vou beber um vinho do velho mundo, ou vou beber um vinho do novo mundo? Então, é isso, né? Eu acho que você chega no supermercado e tem que saber mais ou menos o que você tá em busca. Ah, hoje eu quero beber um Chianti, hoje eu quero beber um vinho do sul da França, quero beber um Côte do Rône, quero beber um Português do Douro, quero beber um Espanhol. Tem que ter uma noção pra onde começar, né? Se chegar lá sem saber pra que lado vai, realmente vai ficar difícil. Então, se você pensa aí, talvez, ah, vamos lá, eu quero beber um vinho português hoje. Então, já é um caminho, né? Você já escolheu o país que você vai, já escolheu o continente, já escolheu o país que você quer. Então, você vai lá pra área do país que você já escolheu e vai começar a olhar o que tem de bacana lá. Então, você vai começar a reconhecer, e aí eu penso que já seria uma segunda dica, vai começar a reconhecer as regiões. Então, é fundamental você ler o rótulo, sabe? Pegar a garrafa, dar uma olhada, dar uma olhada no rótulo principal, que é o rótulo da frente, aquele rótulo mais bonito e tal. Caso não tenha todas as informações ali, provavelmente você tem que virar a garrafa, girar a garrafa, ela vai estar, as informações todas vão estar ali atrás do, atrás do, no contra rótulo. É obrigatório ter, sabe? Obrigatório ter a região, o país, a safra, o tipo de uva, certamente vai ter tudo isso. Ainda mais, se a gente estiver falando de um vinho europeu, de uma DOC, de uma denominação de origem controlada, ou seja, a maioria dos vinhos que vêm de lá, do velho mundo. Então, falando de Portugal, a gente viu lá escrito no rótulo bem grande o nome da região, Douro, Dão, Bairrada, Alentejo, Vinho Verde. Então, você já tem uma noção de onde vem no país, se ele vem lá do norte ou se ele vem lá do sul. Então, você já tem uma boa noção de onde vem esse vinho. E aí, sabendo de onde ele vem, você também já vai ter uma noção de que tipo de uva que ele é. Se ele é do Douro, provavelmente ele vai ser feito com um determinado tipo de uva. Se ele é do Alentejo, provavelmente o estilo com que ele foi produzido é um pouco diferente. Então, vai ser aquele vinho mais macião, mais cheião na boca, provavelmente com o teor alcoólico um pouquinho mais elevado, né? Já que a gente está aí no sul do país e tem uma área um pouco mais quente. Então, na hora que a gente vai comprar o vinho, sabendo o que a gente vai comprar, sabendo ou então, pelo menos, pensando naquilo que a gente quer beber, quero beber um vinho de Portugal. Mas, de onde de Portugal? Do norte? Lá do Douro? Lá do Dão? Do sul? Do Alentejo? Lá das terras do Sado, por exemplo, dentro do Alentejo? Aí você começa a ter uma noção de que tipo de uva que você vai ter dentro daquela garrafa. E aí Obrigado.